Não, não se vá Preciso de você aqui Vem meu amor Me dá seu calor Não, não se vá Preciso de você aqui Vem meu amor Me dá seu calor Sei que você Não quer mais saber de mim Meu amor Por favor Onde está você Que eu sei que não vem Sei que já esqueceu de mim E assim não dá mais pra ficar Aqui A te esperar Te esperei e não vi Não consegui Te esquecer Você faz parte de mim Eu vou te encontrar E ser feliz Onde está você Que eu sei que eu sei que não vem Sei que já esqueceu Te esqueceu de mim Eu vou te encontrar E ser feliz E ser feliz E ser feliz Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar E ser feliz